bom dia galera do canal do agricultor aqui hoje dentro da coletadeira 1450 jandir vim aqui dar os princípios básicos é de como colher com essa coletadeira eu não vou nem ligar ela vou só mostrar pra vocês esse vídeo é as funções dos botões é que o mancha entendeu vou falar é vou explicar um pouco sobre essas luzes deixa eu ligar aqui o teste eu não vou falar sobre todas que eu só conheço algumas eu vou tá explicando aí a que servem elas vou começar então esse aqui é o volante né como vocês devem imaginar só desligar a chave aqui ó tem um pedaço em que se aperta com o pé e o volante vem até você aqui ó botãozinho da buzina isso aqui é um aquecedor de motor quando a máquina é exportada ele tem essa função essa aqui não tem quando vai para esses países mais frios tem que ter senão não pega de manhã vou vir aqui para baixo aqui tem um manche é aqui tem neutro para frente a máquina vai andar para frente quanto mais se forçar aqui mais ela vai andar por pressão de óleo neutro e aqui ela vai dar ré aqui temos inclinação da plataforma direita esquerda aqui sobra plataforma desce plataforma e no caso da plataforma de soja aqui sobe o molinete e desce o molinete entrada de corte saída de corte beleza tem um botãozinho aqui ó escrito stop quando você tá com a máquina em operação de colheita e por exemplo você vê alguma pedra entrando dentro da plataforma um pedaço de pau você vem aqui só dá uma batidinha ela desliga a plataforma somente a plataforma o sistema de trilho não vai desligar beleza aqui temos regulagens ó regular do cilindro ventilação é esse negócio aqui ó que tem um porta treco vamos aqui do lado ela é uma máquina bem simples de mexer é aqui a gente tem um câmbio um câmbio de três marchas temos acelerador acelera desacelera aqui você liga um industrial tem essa travinha se liga o industrial liga a plataforma aqui você sobe o tubo de descarga aqui você deixa ele parado e que você desce ó deixa eu só focar aqui aí ó aqui tem esse botãozinho que tem a travinha também ele serve para acionar o tubo de descarga é isso aqui é a regulagem de flutuação da plataforma esse botãozinho aqui ó se você desligar ele a máquina não vai fazer o movimento de virar a plataforma de lado é direita e esquerda aqui temos o ar condicionado isso aqui é do da gabine esse aqui é do frigobar não mentira eu falei errado isso aqui é da gabine isso aqui é do frigobar isso aqui é velocidade de ventilação esse botãozinho aqui ó isso aqui se você desarmar ele ela não vai subir nem descer a plataforma ela vai ficar travada vamos lá aqui temos um painelzinho esse aqui deixa eu só ligar aqui ó dependendo aqui onde você carcar ó apertar você vai ver a velocidade que a máquina tá andando rotação do cilindro rotação do ventilador você consegue ver o orímetro também aqui em cima reloginho da temperatura o outro de cima é o combustível aqui é sensor de perca só que nessa máquina aqui não tá funcionando tem máquina nova aí que já não tá funcionando esse sensor de perca é comum estragar como é uma máquina mais antiga aqui temos as luzes combustível é fechado tubo de descarga tubo de descarga ligado essas duas do meio aí ó serve quando a máquina tá cheia elas acendem aqui ó essas aqui são as luzes temperatura de óleo quando a máquina esquenta ela acende a luzinha e apita você vai andar com a máquina aí ela tá freada ela apita também quando embucha ela apita essa máquina aí ela sendo uma máquina velha de ano mas ela é uma máquina bastante tecnológica aqui tem uma função de acender faróis farol de ganheleiro é giroflex limpador de para-brisa farol do cano é pisca-alerta esse botãozinho aqui se você desligar ele a máquina vai só andar ele não vai fazer movimento nenhum esse botãozinho vermelho e esse outro do cantinho aqui ó ele é um check se você apertar nele é pra você ver e todas as luzinhas do painel tá funcionando o meu aqui tá a do combustível e a do tubo de descarga queimadas tem um radinho aqui em cima isso aqui também na nossa não funciona mas é regulagem de peneira esses negócios aí do jacaré aqui no volante ó a gente tem essas três luzinhas que é do farol alto e seta mas a gente quase não usa essa máquina aqui o freio dela é no pé você consegue cavar e destravar o freio deixa eu focar o celular tá muito ruim de foco é a 1450 tem um banquinho aqui do ajudante e no mais é isso só que uma coletadeira dessa você tem que não é saber as funções você tem que ter a prática dela você tem que ter o costume é as regulagens certinhas pra não jogar fora vou dar uma subidinha lá em cima pra mostrar o motor dela pra vocês aí galera já estão em cima da coletadeira esse aqui é o motor dela é um motor John Deere 180CV 6.8 litros é um ótimo motor não costuma dar problema se eu não me engano é o mesmo motor que vem no 680J bomba de óleo hidráulico reservatório de óleo hidráulico selenoide ali temos radiador com a hélice compressor de ar compressor do ar-condicionado alternador motor de partida fica ali e filtro de óleo mas é isso filtro de ar fica ali em cima uma ótima máquina essa máquina aí ela é com sistema de saca palha como vocês podem ver aqui aqui dentro fica o jacaré como a gente chama aqui e aqui tem essa tampa que dá pra você enxergar eles aqui dentro sabe tá até com casca de milho que a gente tava colhendo milho ela contém 5 jacaré 5 filete de baixo ele tem as peneiras aqui os equipamentos essa tampinha aqui que a gente fabricou porque ela tinha perdido aqui pra baixo fica a correia sistema de hidro bateria tem umas galinhas cantando mas vocês não reparam não aqui o radiador tá aberto a tampa aqui você tirar essa trava você abre isso aqui fica rodando ele tem o radiador na máquina esse aqui é o radiador do ar-condicionado e tem esse aqui atrás panelheiro dela gente essa aí é a parte 1 do vídeo eu vou estar trazendo mais partes explicando como funciona a debulha o cilindro mais informações sobre essa máquina ok eu não vou estar fazendo tudo no vídeo só pra não ficar muito grande provavelmente semana que vem eu trago aí a parte 2 vou trazer funcionando ela a gente vai estar fazendo revisão nela vocês vão poder estar acompanhando então essa aí foi apenas a parte 1 eu vou trazer vídeos dela colhendo operando a gente vai dar uma revisão como eu já falei então vocês fiquem ligadinho aí dá pra vir mais vídeos dela o giroflex dela fica aqui em cima o tubo de descarga dela foi trocado porque estava colhendo milho aí abriu o tubo de descarga e pegou no caminhão entortou aí só precisa de trocar a turbina dela fica aqui atrás é uma maquininha ótima a bomba de de óleo diesel fica ali atrás também pra você ter acesso tem que entrar dentro do grandeleiro e tirar essa tampa aqui você tem acesso a bomba de óleo diesel a gente só usa o óleo S10 alguns falam que dá problema mas se a gente usa usou essa safra inteirinha não deu nada pelo contrário a máquina mostrou ter mais rendimento deixa eu ver a nodzinha beleza gente esse foi o vídeo então fica ligado aí no canal que logo tem vídeo novo que logo tem vídeo novo